E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bolinho do canal Smash Play, agora é Smash Play Bolinho, só adicionei um nomezinho ali bonitinho no cantinho do canal. E eu estava um tempo sem gravar vídeo, uma semana eu fiquei mais ou menos, acho uma ou duas semanas, acho que foi uma, porque meu PC deu pane, é, infelizmente, meu PC como ele deu pane, eu tive que formatar e não pude salvar nada, porque ele nem estava ligando, é, eu quase chorei, não salvei nada, perdi tudo. E agora que eu já superei, fiz tratamento, bom, é, eu queria falar também da série Casa da Bruxa, que, eu não sei, eu vou voltar com ela, mas eu não sei quando, porque eu vou ter que baixar ela, passar as partes que eu já passei e deixar certinho onde estava. Que eu nem lembro, eu vou ver ali nos meus vídeos depois e vai demorar um pouco pra ela sair no canal, então, tipo, por isso que eu não vou postar um, 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 tempo, não, não sei quanto tempo, mas vai ficar um pouco demorado pra sair a série da Casa da Bruxa. Beleza, é, eu, é, eu vou jogar aqui uma série de Minecraft, vou tentar fazer uma série de Minecraft, eu já comecei a jogar uns, é, depois que formatei o computador, eu comecei a jogar e eu fiz um novo mundo, um novo modo hardcore, que vai ser Minecraft Hardcore, que eu fico puro da cara quando eu morro, né, porque eu perco tudo, mas eu, o nome do meu mundo vai ser World Lock, porque eu não sei, eu não estava sem ideia e coloquei isso, mundo louco, alguma coisinha. E eu estava construindo uma fortaleza imensa aqui, que eu demorei um tempo, mas eu derreti umas pedras e estava construindo uma fortaleza. Eu fiz isso aqui pra marcar minha casa quando eu for pra longe, tipo, uma pontezinha, porque enquanto eu construo lá, eu venho e durmo aqui dentro. E pra passar o tempo mais rápido, guardo as coisas que eu acho, aqui tem uns formália que eu usei pra derreter pedra, craft table, pra cá não tem nada, e aqui, se a gente entrar aqui, a gente já sai lá fora, ó, deixa eu ver se tá fechado aí. Deu só tampar aqui. Vou passar as tochas. Eu vim cavando e acabei caindo na minha casa e fiquei, disse que fiquei com, e daí eu fiquei com preguiça de, sempre que eu fico com preguiça de sair lá por, por, lá por, lá por baixo, lá eu venho por aqui e já saio aqui em cima. E aonde eu caí é muito foda, porque tem muito, muito bacon e muito carne de vaca, eu tô com uma, tô com, como que fala, é, esqueci, hum, na armadura, é, hum, pô, esqueci, é, tinha uma armadura de, 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 de couro. Aê, lembrei. E como eu tô sem pedra, eu acho que eu vou ter que coletar umas pedras, que eu tô com 14 pedras só, deixa eu ver, é, 14 pedras, deixa eu ver, vou ter que coletar pedra e carvão. E eu acho que eu vou provavelmente pular algumas partes, dar uns cortezinhos e já voltar quando eu tiver numa ação, porque coletar pedra vai demorar muito, é muito chato, mas... Aonde eu tô, tá cercado de pedra, então vai ser rápido. Deixa eu ver, eu, nossa, eu tô sem mais uma picareta. Mas é isso, galera, eu vou dar um corte rápido aqui enquanto eu vou coletando pedra pra terminar minha base ali e já volto. Voltando aqui, galera, tô terminando de derreter as pedras, colhi bastante, peguei, né, coletei bastante pedra, derreti todas e eu vou começar a construir a fortaleza. Eu não sei quantos dias eu tô jogando nesse mundo do hardcore, mas quem sabe aí a gente se encontre com o famoso Vero Brine. Eu nunca cheguei a se encontrar com ele, mas tô na esperança, matar o maldito. E terminou aqui e vamos ver o que que sai lá, né, dentro da fortaleza. É pedra pra caramba que eu coletei, ixi, eu consegui construir um, bom, um escudo de ferro, não, não tenho pra construir uma bota, mas tem, eu já construí o escudo, não, um elmo de ferro. E aqui, dentro da base, e, tipo, pô, agora não vai ter muita aventura, não sei nem se eu vou deixar cortando, eu acho que vou cortar o vídeo porque vai demorar. Mas aqui não tem muita aventura, mas quando eu for invadir as cavernas pra procurar redstone, redstone pra fazer um portão elétrico, daí sim vai ter muita mais aventura e vai ser muito mais tenebroso. Mas por enquanto tá bem tranquilo, eu só vou construir aqui a minha fortaleza. E eu acho que vou dar um portão elétrico, porque isso vai demorar muito. Valeu galera, já voltamos, fui. Voltando aqui galera, com a terceira parte aqui do hardcore, Minecraft hardcore. E eu tinha derretido todas aquelas pedras e blá blá blá, pra fazer lá o, o, a minha fortaleza. E estamos aqui, ela não tá quase pronta, vai demorar pra ficar pronta, mas eu já comecei a dar início nela. Aqui foi a escadinha que eu usei pra subir lá em cima do muro lá. E aqui está a minha fortaleza, eu não tenho, eu não construí portão ainda, eu nem fui na caverna lá buscar redstone, pra construir o portão automático. Mas aqui está a minha fortaleza, ela tá dando início agora, eu construí só três camadas de muro, daí o chão eu construí também. E daí a escadinha ali pra mim subir, pra mim continuar o, o, o muro, o muro não, as paredes da, é, do, da minha fortaleza. Quase caí, caí, só que não perdi dano. Mas por enquanto é isso galera, é uma nova série que eu vou fazer, que é Minecraft hardcore. É uma vida, uma segunda vida agora, que eu estou iniciando. E valeu por assistir esse vídeo, valeu, por enquanto é só isso. Logo vou trazer mais vídeos pra essa série de Minecraft. Valeu galera, galera, embromei, valeu galera, fui!